Mais um movimento de forró que a gente vai fazer agora. Então, fez básica. Na básica, fez a abertura, fez esse giro junto, fez essa abertura, fez mais um giro e voltou para a básica. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa, abertura, giro junto, abertura de novo, só que agora girando. Aqui, aqui é importante, chegou com a dama agora, eu vou ter que subir minha mão esquerda, girar ela onde eu estava e voltar para ela para continuar esse giro. São vários giros, aqui não vou continuar girando, não? Porque deixa a dama tonta e você precisa ficar somente. De novo, abertura, giro junto, abriu, fez o giro, voltou. E acabou. Ok? Ok?